Música União Europeia Pronto, Fortaleza e Cooperação Segurança Marítima, Ruf Filipina Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Rattete, União Europeia Pronto, Rode Fortaleza e Cooperação Ruf Filipina e a parte Segurança Marítima Nian, Rafa Inhala Reunião Ida, Ruf Presidente Ferdinand Marcos Junior e Ramanila Estamos prontos para fortalecer a cooperação com a Ruf Filipina e a parte Segurança Marítima e a região E fazemos a informação com a avaliação da ameaça Cira no Capacita Centro Nacional de Vigilância Costeirania no Guarda Costeira Durante a minha reunião, discutimos com a relação economia no foco livre a revitalização do comércio entre a região e a rua Há simo conduta tina indeném, con aba âmbito no exercício Cira entre a Comissão Europeia no Filipina Con aba negociação acordo com o comércio livre Filipina no União Europeia Filipina saia nessa rivalidade geopolítico entre Estados Unidos no Sina Ronde a território marítima NB inclui parte balum russitace Sina meridional Redrovia estratégico no rico recurso NB Sina declara soberania Líder Cira Mons discute com a relançamento da negociação do acordo livre comércio na transição em energia nação sudeste asiático união